Aí, Fernandinha, é tudo muito caro. Deixa eu falar de PrevMed, plano médico que você pode pagar porque o preço é diferenciado e as condições são incríveis. Com a PrevMed você tem acesso a uma das maiores redes de atendimento médico eletivo, são mais de 10 serviços de pronto atendimento médico. Você vai contar com equipe médica 24 horas, 365 dias, a sua disposição. Você passa mais na sua casa, a equipe vai até a sua casa, tá? Tem atendimento médico em domicílio, como eu falei, tem ambulância, motolôncio, UTI, também conta com atendimento médico através da telemedicina, atendimento ortopédico de urgência, consultas de 24 horas com clínico geral, 24 horas com otorrino, mais de 450 médicos e profissionais da saúde à sua disposição, tá? Aí, Fernandinha, tem clínica, tem consultórios particulares, mais de 50 cadastrados, tá? Você pode ter acesso à nossa lista de credenciados, tudo isso com planos mensais. A partir de 99 e 90 começou essa semana com essa condição especial. PrevMed é o melhor plano médico da Paraíba, não tem carência, não tem discriminação de doenças pré-existentes, pessoa física, né, pode fazer? Pode. Quem é servidor público, quem trabalha empresa, pode aderir à PrevMed, tem condição diferenciada, todas as idades pagam o mesmo valor, tá? E isso de 0 a 100 anos, todo mundo pagando o mesmo valor. Então, essa é a chance que você tanto esperou, entre em contato agora, tem à sua disposição o melhor plano médico da Paraíba. Se você quiser saber quem são os médicos credenciados, quem são as clínicas, eles passam toda a rede pra vocês. 986-8439-59. Tem presencial também, se você quiser ir lá. E tem o Instagram pra você seguir, arroba PrevMedOficial. Valmi, beijo pra você, querido Melhoras, tá? PrevMed há mais de 10 anos, promovendo saúde, bem-estar e tranquilidade por um preço que você pode pagar. Eu disse...